Chegamos aqui no backstage, competir daqui a pouquinho, pintura está pronta, tudo pronto, refeição, tudo organizado na mochila, preparado para subir no palco, dar o nosso melhor, 100% daqui a pouquinho, estaremos competindo aqui em Las Vegas, Mister Olimpia 2024, vamos nessa! Gigante! Bom dia pessoal, hoje vamos diretamente aqui ó, já estamos com os crachás, certo? Press, para mim era empurrar, mas o pessoal falou que é imprensa, então eu vou acreditar. Hoje vamos acompanhar o nosso atleta amador, Renan, já estamos aqui no local do evento do Olimpia, vamos chegar um pouco antes, porque amanhã começa a coletiva de imprensa do profissional, hoje os amadores vão lá competir, vamos ver se esses gringos estão bons mesmo, ou se o nosso Brasilzão, mano, está representando lá, porque para quem não sabe, depois desse Olimpia tem o Olimpia Amador do Brasil, então bora lá, vamos conferir isso tudo. Aqui já é o hotel oficial do Olimpia já também, né? É, e aqui um bagulho que eu ainda não tinha entendido, mas que eu comecei a entender depois que eu vim aqui para Vegas, é que não tem centro de convenções. Os hotéis já são os centros de convenção, é, cassino, onde tem balada, onde tem tudo. O hotel é o point, sacou? Porque o hotel a gente está acostumado com o cara ir lá só para dormir e tal, no máximo tem alguma coisinha, mas aqui é tudo dentro dos hotéis, então por isso que os hotéis aqui tem renome, é, você entra ali perto da Strip tem um monte de aglomerado de hotel, enfim, é muito doido isso aí. Thank you. Você gravou o thank you, você gravou o thank you, ele está muito internacional, gente. Esquece, pai, como é que você está se sentindo aí, pegando o seu prachá do Olimpia aí? Não, irmão, eu estou, eu quero entrar logo, mano, eu quero entrar logo para sentir aquela energia porque eu só fui de feira, eu fui para as feiras de São Paulo e aí eu estou com uma coisa na cabeça, assim, de como é e tal. Mano, já vi vários atletas, a galera está com a cara sugada, com o rosto, opa. Oi, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Estou aqui, estou aqui. E aí? Fera demais, como é que está? Bom dia, bom dia. Bom dia para nós. Olá, bom dia. Achei, hein? Achei. Meusinho, Marci, tudo bom? Tudo bem, Marci, como é que você está? Bem, e você? Preparado? Fala, Renan. Opa, e aí? Beleza? Preparado, vamos que vamos. Câmeras aqui. Pronto. Pode ir. Fala, galera. Estamos aqui. Chegamos aqui no backstage, competindo daqui a pouquinho, pintura está pronta, tudo pronto, refeição, tudo organizado na mochila, preparado para subir no palco, dar o nosso melhor. 100% daqui a pouquinho, estaremos subindo, estaremos competindo aqui em Las Vegas, Mister Olimpia 2024. Vamos nessa. Então hoje eu já fiz duas refeições com 300 gramas de arroz, arroz branco mesmo. Ontem à noite, antes de dormir a gente comeu um lanche, um lanchinho mesmo para dar aquela bomba de sódio, um pouquinho de sódio. Foi no caso a gente optou por um Big Mac, aí eu comi. Aí durante a madrugada ali, é, 4 horas da manhã, no horário daqui a gente acordou. Já fizemos a primeira refeição com carboidrato, 300 gramas de arroz. Fizemos um antes de vir. Fizemos uma hora que a gente chegou aqui depois da pintura. E estamos aí só aguardando agora. No dia de hoje, a cada uma hora e meia, duas horas, a gente vai carbando com arroz, a mesma quantidade, 300 gramas. E, é, batata Pringles, chocolate, cookie, mais próximo ali da competição mesmo, para aproveitar a glicose, aquecer, dar aquele pump e subir no palco. E a insulina, tá? Trouxe aqui para tomar? Como está? Tudo certinho, insulina também. Então, basicamente aí, cada refeição de arroz, 300 gramas de arroz, eu estou aplicando em média de 2 a 3 unidades de insulina. Então, como aqui está bem gelado, cara, nosso corpo utiliza a glicose também para poder se aquecer. Então, no caso que eu falei, de 2 a 3 unidades, eu vou optar sempre pela redução. Deixar uma unidade sobrando ali, é, vou aplicar sempre uma unidadezinha a menos. Porque quando, conforme você vai aquecendo, cara, vai pousando, vai pampeando para poder subir, a glicose dá aquela sugada, o corpo dá aquela sugada na glicose. Então, para não ter perigo de ter hipoglicemia, a gente acaba organizando dessa maneira. É tudo um preparo, tudo um preparo e estratégia para poder estar 100% na hora de subir. É, família. Conseguimos entrar no backstage. Olha o amazônimo. Mano, eu fico imaginando o que está passando na cabeça. E assim, não é pagando palco para o nosso Brasil, não. Mas lá o buraco é mais embaixo. Os atletas estão muito bons, mas, mano, o Brasil é diferenciado, né? O Amador lá tem jeito, né? O Amador lá tem jeito, né? O Amador lá tem jeito. Aqui dá pra ver que é Amador, tá ligado? Dá pra ver que é Amador. E assim, o cara que ele vai ganhar, o que ele vai pegar um top 3 lá, é porque eu ainda não vi, na real. Não vou me equivocar, não vou me equivocar. Mas pelo que eu tô vendo aqui, mano, o Brasilzão tá amassando. Agora chegou o nosso Renan. Ó. Superação, pessoal. E ó, vou te falar. Até o momento, o homem tá o mais condicionado, hein? Ó. Perna do Renan entrando muito bem. Braços bons. A perna do Renan é muito boa, cara. Ombro definido. Ó, ó, ó o ombro nessa pose. Vamos pra dorsal. Muito bom, mano. Muito bom. Muita maturidade muscular, é impressionante. Renan Henrique. Ó, chamando o público ainda, hein? Chamando o público. Eu acredito que o número 168 tá ali logo à esquerda do centro. Ele tá muito bem, mano. Ele tá muito bem. Agora o Renan tá sendo instruído a fazer o pose de lado. O Renan também tá muito bem, com ombro muito bom. Com membros inferiores fortes. Vamos ver de costas. Ó, de costas eu vou te falar. Que ele tá ali em primeiro ou segundo, hein? Eu queria que botasse o Renan do lado do número 168 ali no centro. Pra fazer as comparações. Que ele tá ali no centro de lado. 1.5. 1.6. 1.6. Opa! Ó o nosso Renan ganhando posição. 1.6. 1.6. 1.6. 1.6. É, realmente eu acredito que o número 168 ele tá muito bem, realmente. Mas eu queria ele do lado do Renan. Essa posição é muito forte do Renan. Muito bom, muito bom. Ombro e braço do Renan estão muito bem, costas também. E o Renan está fazendo uma coisa que muitos atletas não fazem, que é posar para o árbitro. Então ele está posando de uma forma que o árbitro consegue ver da melhor forma possível. Você vê que o atleta do lado direito, ele está posando para trás, para frente no caso. Não para os árbitros. Não, o ombro dele está muito bom. Ombro do lado direito. Adomino no lado direito. Ombro do lado direito. Essa força é muito boa dele também. Relaxa. Relaxa. Ali no seu. Relaxa. 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 Pessoal, Renan acabou de descer do palco. Vamos encontrar ele aqui, mano. E vamos perguntar o que ele achou. Vamos ver. Quero encontrar ele agora. Bora. Fala, Renan. Parabéns, irmão. Subiu bem demais, mano. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Parabéns, irmão. Parabéns, mano. Parabéns ao treinador também. O homem, mano. Sinistro, mano. Muito maneiro, muito maneiro. Agora vamos aguardar e... Quem sabe as finais vem aí. Ainda não? Ainda não? Mano. Não. Esse cara aí é bom. Linha muito boa. Ó, tá sabendo pousar. Não. Boa linha. Tá confiante, né? Mas falta dorsal pra ele. E ele tem cara de ser novo também. É, mas a dorsal realmente... Não, porra. Tá encaixado. Tá encaixado. É mais de frente mesmo que... Glúteo bom. Não, o menino é bom. Não, não. Ele é bom, ele é bom, ele é bom. Tipo, tá tudo num lugar, só falta volume. Tem. Boa! Tá morrendo! Boa, amor! Boa! Aê! Fora, Renan! Fora, Renan! Fora, Renan! Vamos! Vamos! Monstro! Vamos! Gigante! Ei! Eee! Mano, eu tô emocionado, mano. Ele é muito bom, mano. Olha isso, superação total, mano. Olha o ombro dele, condicionado demais, pô! Vamos! Vamos, Renan! Chama, chama! Bravo! Aê! Vamos! Vai de costas, Renan, de costas! De costas, Renan! O homem é brabo, não tem jeito! Pô, mas unificou a categoria, eu morri pra bater peso, bati 65, no final os caras me colocaram pra competir com 70. Não, eu tô super feliz primeiro! Não era o que eu esperava? Claro! Daria pra brigar ali em primeiro lugar, sim, se eu estivesse na minha categoria. Só que, tô feliz que eu sei que eu apresentei um bom físico, consegui representar cada uma das pessoas que me apoiaram. Tô muito feliz com o processo. E é aquilo, tem coisas que a gente não concorda, mas aquilo que eu tenho ao meu controle, ao nosso controle, é treinar, me preparar, dar o meu 100%. Cheguei no meu 100%, não concordei? Não, mas não tem problema nenhum. Tá bom? Caber seguida, feliz demais, vamos trabalhar sempre da melhor maneira possível. E é uma coisa que eu não sabia, como ele tava falando, porque tá na norma da NPC. Claro que assim, isso abre margem pra mais críticas do nosso esporte, que já é um pouco mais subjetivo, algumas coisas. Tipo assim, ah, o cara é da categoria 80, não tem ninguém da categoria, unifica a cara de 90. Então isso eu não sabia, a gente foi surpreendido aqui. Mas, é, todo o meu 100%, graças a Deus, vamos nessa. Renan, queria te parabenizar, mano, porque assim, sua perna, eu tava até comentando com o Braguinha ali, que eu falei, cara, a perna dele tá impressionante, era o mais condicionado do palco, de costas, a expansão sensacional, o ombro muito bem. Mano, de verdade. E tu foi o campeão do povo, irmão, porque todo mundo quando você subiu, não, quando subiu não teve um que ficou calado, mano. Quero te dar os parabéns, e ó, tu subiu com os caras mais pesados, e mano, fez um show, mano. Fez um show, e entrou na sua melhor versão na próxima, a gente vai te ver com o primeiro lugar. Tamo junto. Eu queria falar, o que que é assim, agora a gente vai trabalhar, né, como a gente tomou, né. Não digo assim, a gente não esperava isso, a gente queria que ele fosse na categoria 65kg, sofremos pra bater o peso, sofreu pra bater o peso, como sempre sofre, e ele subiu na categoria de cima. E mesmo assim, ele classificou pra final, né, pegou uma classificação na categoria que não é dele, com caras mais pesados do que ele. E agora a gente vai sentar e conversar, e talvez ano que vem nós vamos fazer um off bom agora, né, Renan. E vamos nas 70kg, porque eu não vou mais ficar sofrendo pra bater 65kg pra chegar aqui, né, e não ter a categoria dele. Mas a gente tá feliz pelo que você falou, pelo que você falou, né, Braguinha. É, com certeza, a melhor forma dele. É isso que a gente queria. No fisiculturismo, nosso maior adversário somos nós mesmos. Então, a cada versão, a cada ano, a gente tá melhorando, e é isso que nós vamos fazer sempre. E ano que vem a gente promete que tá melhor ainda, se Deus quiser. E é aquilo que a gente falou, vindo de lá pro Brasil pra cá. É isso que a gente falou, nosso maior adversário é a gente mesmo. Meu maior adversário sou eu mesmo. É, eu penso assim, se no ano passado a gente conseguiu motivar e incentivar, sei lá, duas pessoas, pelo menos a terceira a gente teve que incentivar e motivar aqui. Então subindo ali em cima, eu falo que subindo ali eu tô me divertindo, fazendo aquilo que eu amo e levando pra todo mundo. Eu consegui, eu tô aqui, eu cheguei. Você também pode, vem com a gente. Somos todos campeões, somos todos Daknes, Integral Magic, é time maravilhoso, família, estamos juntos. E o recado que eu vou dar pra vocês é o seguinte, nós já somos os maiores campeões do bodybuilder, sabe por quê? Que nosso maior título foi no Army Classic, o ano passado, uma mãe chegar pra mim e ele parar ele e falar chorando que ela tem um filho deficiente. E o filho dela não tinha perspectiva de vida nenhuma. E viu a gente no palco e a mãe falou chorando, agora ele quer ser um atleta igual vocês. Então assim, esse é o nosso maior título, eu tenho a certeza disso. É isso cara, é muito maneiro, muito maneiro isso tudo, eu tô muito feliz pelo Renan. De verdade, é superação total e a medalhona tá aqui, a medalhona tá bonita. A medalha arrancamos aqui ó. É. Ó, ano que vem a gente vai mudar a cor dessa medalha. Anotado? Se Deus quiser, anotado, tá no papel. Brabíssimo. Rapaziada, esse foi o vídeo mano, de verdade. Você vê a parada de perto é muito diferente, eu vendo ele no CT também mano, treinando, fazendo trampo, vai fazer o off. É isso, deixa o like, fala pra rapaziada se inscrever, deixar o like. Galera, se inscreve, deixa o like no canal, compartilha, pra ter mais conteúdos como esse. E muito obrigado que vocês incentivam e motivam a gente a seguir com o nosso trabalho. Vamos junto nessa, dá aquele like maravilhoso e compartilha pra todo mundo, valeu! Tchau, tchau.